Música 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 Muito boa, muito boa Música 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 Vamos lá, mais uma batalha realista do War Thunder É isso aí pessoal, vamos que vamos Vamos ver o que vai acontecendo nessa batalha aqui Dá um like aí, curte o canal e vamos que vamos nos vídeos aí do War Thunder Aproximando ali a seis quilômetros um Yak O Yak não é muito bom atacar de frente pelo canhão, né Ele tem frontal, se eu não me engano, de 20 milímetros, 15, 20 milímetros, sei lá Isso aí que dá um estrago Eu vou preferir afastar um pouco Vão, mas eu vou mais Swiss Trem em profundo, zero e rook Defende em profundo, zero e nada Um partonho Luz 345 E Hum quilô Quis 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 Aqui. Isso vai igual a lado. Zaaa, metendo bala. Quase que eu stalei ali. Agora vambora. Boa bombardeada, boa heim. Tô precisando agora de pousar e recarregar. Nossa senhora, os tiros do bicho. Tô lembrando aqui que eu tô com a configuração do teclado e mouse. É, eu deixei a mesma configuração original. Só mexi no oileron, no 35mm, no 35mm, no 35mm, no 35mm, no 35mm, no 35mm, no 35mm. Um pouco de profundor né, pra deixar aqui de boa. Coloquei a aceleração no shift. Diminui a velocidade no control. E fica espetacular aqui pra jogar. Vamo lá, uma pista ali. Vamo lá, uma pista ali. Vê se eu vejo um esquema de pouso ali. Que eu já tomei. E aqui ó. Deixa eu ver uma pista ali. Deixa eu ver. Uma pista ali. Vamo voltar nela. Trem de pulso foi o saco, agora eu vou remeter aqui o facos, foi muito rápido aqui a minha decisão, então quebrei um trem de pulso, vamos ver se eu consigo pousar agora. Vamos ver se vai dar certo. Pode quebrar, pode quebrar, não tem problema não. Quebrou e me jogou para as cobras, se eu consigo consertar aqui. Não dá não, hein. Opa! Pousei, vamos ver. Vai reparar. Yeah! Pouse forçado aí pessoal, só esperar reparar agora. Que barulho aí pessoal. Show de bola, hein. O cara está vindo ali, olha. Se não reparar, rápido eu danço. Show de bola. Show de bola. Haha.